O Porto está satisfeito com a decisão do governo de incluir a cidade invicta no processo de candidatura para a instalação da Agência Europeia do Medicamento. Constatou positivamente esta evolução no sentido da consideração da cidade do Porto no processo de candidatura e facultou as suas posições ao seu primeiro-ministro e ao governo, essas posições que em qualquer caso, de acordo com o que nos foi transmitido, estavam focadas muito prioritariamente na inclusão da cidade do Porto nesse processo de candidatura. O ministro do Planeamento falava no final da reunião de concertação territorial que decorreu esta segunda-feira com os representantes das autarquias. Mas o Conselho Metropolitano do Porto quer mais e espera que até o final do mês o governo clarifique se a candidatura abrange apenas a cidade ou toda a região. Isso é uma situação que deve ser esclarecida. Não tenho quaisquer dúvidas que a candidatura do Porto fica extraordinariamente beneficiada, se for considerada metropolitana ou até regional. Num raio, eu diria, de 70 ou 80 quilómetros, nós temos três das mais prestigiadas universidades do país e se alargamos um bocadinho temos cinco. Portanto, a candidatura do Porto só ganhará pontos se conseguir ter esta dimensão, porque se for uma dimensão que se limita ao núcleo central da cidade é pequena. Eu julgo que isto vai ser fácil de esclarecer. Eu penso que o próprio Rui Moreira compreende isso. Portanto, houve esta aceleração do processo decisório neste fim de semana, mas eu acho que existe toda a vantagem de ser considerada uma dimensão regional. Braga também quer integrar a Comissão de Candidatura Nacional para a instalação da Agência Europeia de Medicamento. O Executivo Municipal vai enviar ao governo uma resolução para que a cidade também seja tida em conta no processo de candidatura.